Olá, meu nome é Graciela Almeida e hoje nós vamos falar um pouco sobre a biodiversidade. Mas o que é biodiversidade? Você já se perguntou? Você observa a natureza atentamente? Quando faz uma caminhada, a caminho da escola, do trabalho, naquela ida rápida padaria, você observa se há vida no seu percurso? Tudo que você vê na natureza faz parte da biodiversidade. A biodiversidade são todas as formas de vida na Terra, engloba toda a variedade de espécies de flora, fauna, macro e micro-organismos, a riqueza de diversos grupos de seres vivos, de genes contidos em cada indivíduo, no meio ambiente e nas comunidades, habitats e ecossistemas formados por eles. Aparentemente, estão em um ciclo constante e interminável de vida, morte e transformação. Está representada pelo tipo de locomoção de animais, sua morfologia, nos diferentes tipos de folhas, flores e frutos das plantas, na imensa variedade de algas, micro-organismos, bolores e cogumelos. E a diversidade brasileira? Já parou para pensar? O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com maior biodiversidade do mundo, cerca de 20% do número total de espécies da Terra. São mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais, conhecidas no país, espalhadas pelos seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos. O Brasil apresenta diferentes zonas climáticas que favorecem a formação de biomas. A floresta amazônica, que é a maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, a maior planície inudável, o Cerrado, com suas savanas e bosques, a Caatinga, com florestas semi-áridas, os campos dos Pampas, a Mata Atlântica, que é uma grande floresta tropical pluvial. Além disso, o Brasil possui uma extensa costa marinha, que possui recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Um verdadeiro grande patrimônio genético. O ser humano faz parte de toda essa biodiversidade. Na espécie humana, pode-se notar uma grande variação na expressão gênica, o que resulta numa infinidade de características morfológicas diferentes, dependendo do povo em que se encontram. No Brasil, é possível notar que existe uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas, diversas comunidades como quilombolas, caissaras, seringueiros. Nessas comunidades tradicionais, se reúne um estimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade e o uso dela. Sendo assim, plantas e animais, micro-organismo fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima utilizadas pelos humanos para diversos fins. Gostou do nosso conteúdo? Nos acompanhe em nossas redes sociais. E até a próxima!